Eu sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Estamos aqui diretamente da lavagem de Subaúma nesta quinta-feira Com duas figuras ímpares da festa Dona Antonieta, há quanto tempo participa da lavagem de Subaúma? Mais de 44 anos É, o que é que tá achando da festa hoje? Linda a cidade, o perfeito é 10 Eu nunca vi tão limpa, tão tudo, tudo Meu som de cega, careta, quem é você? Todo ano a lavagem de Subaúma é uma das mais bonitas da região Salvador, que não seguiu o olô balançando pelo E que não riu com a risada de índio Que não, que não, e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Siga mais velha, mas nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita gogoia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Que não, que não, e nem disse que não Que não rezou a nova...